Música Falei que era rapidinho, já estamos de volta Quero mandar agora, diretor Um beijo pra Eduarda Rocha Beijos, meu amor Te amo, filha do coração E mandar um abraço também pro velho Do Burchão que está nos assistindo Que sempre nos assiste Agora, meu povo, vamos às imagens Da cama de segurança de um hotel No centro de Manaus Mostrar a atuação do suspeito de matar jovem No quarto do hotel, no domingo Segundo relatos, ele inventou o desespero Para tirar a atenção da recepcionista E fugir A polícia disse que o suposto desespero Foi tudo orquestrado Tudo encenado Para facilitar a fuga E assim o assassino não ser preso em flagrante Vejam só Ele abre a porta, nesse momento aí Não sei se ele viu alguma barreira lá na frente E resolve fazer essa cena Então, esse é o tal do sapinho Não é isso, diretor? É sapinho É sapinho Nós temos depois Vamos colocar as imagens Depois que passar essa cena aí Toda, esse drama dele Vamos colocar as imagens aí Para que a população consiga localizá-lo E assim Fazer essa denúncia Para que a polícia chegue até eles Exatamente Essa cena Essa encenação aí Foi para deixar também inquieta A recepcionista A recepcionista não sabe o que houve Vê o cara em desespero Porque normalmente assim Hotel É hotel Não é motel É hotel É isso? É hotel Então ele já estava lá dois, três dias Se eu não me engano Esse caso aconteceu no domingo Mas nós já não tínhamos noticiado aqui Segunda e terça E hoje, quarta, a gente está mostrando essas imagens aí Dele já na saída Que ainda não tínhamos mostrado Então está vendo aí Está vendo aí o desespero aí Da recepcionista Então esse animal aí Esse vagabundo Que disse que ela tinha se suicidado Não foi isso que aconteceu Porque tem perfuração No pescoço dela Se eu não me engano É isso? Tem uma perfuração de faca De faca Arma branca no pescoço É isso aí Saiu massa cepálica da cabeça Foi um estrago que ele fez na moça lá Agora essas imagens Nós estamos divulgando Nós já tínhamos divulgado a imagem Eu acho que eles entrando E quando eles entraram no hotel No domingo Ela também Foi e fez parte Não é porque já morreu Que a gente tem que passar a mão na cabeça não Não é porque já morreu Que eu vou aqui alisar não Ela também contribuiu Porque falou na recepcionista Lá na recepção Que eles estariam de mudança Só que no caso dela Foi uma mudança, meu amigo Sem volta Sem volta Eles estavam usando droga lá dentro Estavam consumindo droga lá dentro Então O resultado é esse Ela morreu Ele está aqui encenando Sabe lá que buraco ele está intocado agora Mas a polícia A polícia está na cola dele Por inúmeras vezes Que nós já noticiamos aqui Coloca os nossos telefones aqui É 181 Que é o da polícia Você já sabe O 190 Que é o mais comum O mais popular E também os nossos Vamos colocar os nossos aqui Ah, Valdir Não quero ligar para a polícia não Tá? Eu quero ligar para vocês Porque eu não quero aparecer Até porque também Você ligando para a polícia Fazendo as denúncias Você não vai ter nenhum tipo de problema não Todas as denúncias Para 181 e 190 São todas anônimas Você só revela a tua identificação aí Se quiser Se não quiser Não precisa se identificar Então é isso Olha a cena do animal aí O sapinho Agora eu gostaria, diretor Colocasse aqui na tela As fotos dele Tá? As fotos para quem Que possa melhor identificar Tem aí essa imagem, não tem? Então coloca aqui Então é isso, meu povo Se souberem do sapinho Que ele possa estar em qualquer lagoa Daí da vida, né? O que mais tem aqui em Lagoa e Manaus Informe a polícia No 181 190 Ou no 190 Ou nos nossos números aqui Não, Valdir Vou ligar para você Pode ligar para a gente Pode mandar mensagem Está no meu Face Meu Face agora já virou público Tá? Denúncia Qualquer tipo de informação Pode colocar lá Que eu trago para cá Para a Panamira E aqui a gente vai divulgar Não temos rabo preso com ninguém Com ninguém Tá bom? Meu amigo Se você Aí de casa Tiver de alguma forma Suber de alguém também Que esteja dando proteção Por determinado Aí por vagabundo do sapinho Fale também quem é Porque nós não defendemos Quem também compactua Com esse tipo de gente Diretor, quando tiver prontas Aí as imagens Aí as fotos Coloca para a gente aqui É para a gente encerrar esse caso Já chamar o outro Já tem as fotos? Então, sapinho Tem o nome dele completo? Tem o nome dele completo? Está aqui Aqui foi onde aconteceu o crime É nesse hotel Já tinha polícia Estava lá O pessoal da perícia Já estava lá No domingo Isso no domingo de manhã Oito horas da manhã Meu amigo Tem o horário de quando Eles entraram aí? Não, né? Está aí Isso aqui Ela compactuou, meu amigo Com que com essa cena Com esse caso acontecesse Está aqui o sapinho Esse é o famigerado sapinho Agora foram para lá fazer o quê? Consumir drogas Consumir drogas Aí uma menina Qual a idade dela, diretor? Dezoito anos Já dá para saber O que é certo O que é errado, não dá? É para cometer crime Ela sabe Não defendo ninguém Já foi e vai Se defender lá onde ela está Então só fazer o seguinte Só pedir agora Você que souber O paradeiro desse animal aí Esse vagabundo do sapinho Entre em contato com a polícia Para que a gente possa Colocar ele atrás da cidade O mais rápido possível Está bom assim? Combinado? Beleza No fim da tarde Dessa terça-feira O grupamento de manejo De artefatos explosivos Marte Sempre quis falar isso Marte Da polícia militar Foi acionado Para desativar Um suporto explosivo Encontrado Dentro de uma residência Localizado no conjunto Galileia 2 No bairro Monte das Oliveiras Aqui Lá na zona norte De Manaus O Vitor Massulo É quem vai contar melhor Para a gente Essa história Os artefatos explosivos Estavam dentro desta casa Na rua 31 No conjunto Galileia Zona norte Da capital do Amazonas Por volta de 5h40 da tarde Os policiais da Força Tática Receberam uma denúncia Informando que um homem Estava com drogas e dinamite Dentro do local A rua foi isolada Pelos policiais Da 15ª SICOM Por mais de 3 horas Preocupado O seu Carlos Silva Que mora no conjunto Há 14 anos Teve que sair da sua casa Após descobrir o que se tratava Hoje nós fomos surpreendidos Com essa situação aí Porque eu chego do trabalho Adrento para a minha casa E daí fico assistindo O jornal e tudo mais Mas de repente Surgiu esse fato aí Dessa A polícia batendo Na porta da minha casa Dizendo que eles tinham Pego um determinado elemento Nessa casa Que é do lado da minha E que eles encontraram Explosivos E que eles iam Fazer a detonação E pediram para que nós Que moramos ao lado E também o outro vizinho Que mora ao outro lado Para a gente Sair Da nossa residência Para eles poderem fazer A detonação E não Atingir Não ferir Nós Os moradores Que moramos mais próximos Então é chato A gente Está em casa Pensa que está em uma boa Pensa que está seguro Mas na verdade A gente não Não sabe Quem é o vizinho Que está ao lado E também Isso fica de exemplo Para o dono Da residência Mas quando ele for Alugar a residência dele Ele procura saber Se a pessoa tem boa índole Se a pessoa É de boa conduta Para dar segurança Tanto para ele Para a residência dele E para os vizinhos do lado Depois do patrulhamento De rotina O suspeito De estar com o material Foi preso Próximo a casa Onde morava O inquilino Que morava nessa casa Foi identificado Como Wendel Gabriel Ribeiro da Silva De 22 anos Ele foi preso Na tarde desta terça-feira Após uma abordagem Da polícia No Igarapé do Passarinho Com ele A polícia Encontrou um quilo De drogas Entre maconha E oxi Além de coletes A prova de balas E o material Explosivo Que estava dentro Da casa O homem preso Foi encaminhado Ao 6º Distrito Integrado De Polícia Os artefatos explosivos Foram desativados Após a chegada Do SAMU Nas imagens É possível observar A preparação Do Grupo Marte Uma tenente Se protegeu Vestiu a farda De proteção E entrou na casa Três pneus Foram levados Pela Polícia Militar Para amenizar O barulho da explosão E auxiliar A ação Do Grupo Marte Após os procedimentos Dentro dessa casa A tenente Saiu com os artefatos E desativou Na rua A gente conta com o apoio A gente não pode atuar sozinho Então a gente conta com o apoio Do SAMU Tendo em vista As poucas unidades A gente teve que aguardar O SAMU chegar Para poder fazer todo o procedimento Visando a segurança Tanto de quem está agindo Os explosivistas Quanto da sociedade O material agora Deve ser encaminhado Para a perícia Deve ser encaminhado Para a perícia No local No local não houve feridos E a partir de agora O caso é investigado Pela Polícia Civil O homem de 22 anos Permanece à disposição Da Justiça Obrigado aí São os explosivos Amigo Explosivos É controlado pelo exército Como que chega na mão Do vagabundo Desde 22 anos Quem forneceu a ele De onde veio Esses explosivos Esperamos aí Que o reserva Estava em uma residência Exatamente Diretor está falando Aqui no ponto Tem hora que dá vontade De tirar o ponto aqui Só para não ouvir A voz do diretor Brincadeira diretor Se eu gosto Que eu brinque É brincadeira Estava em uma residência Exatamente Diretor obrigado Pelo auxílio Mas o vagabundo Foi preso na rua Por que foi preso na rua Porque foi abordado Minha amiga Quando as vezes Eu comento aqui É chato ser abordado Pela polícia É chato Mas a polícia Não tem a bola De cristal Para adivinhar Quem é quem Então faz a devida abordagem É cidadão de bem Vai lá meu amigo Bom dia para ti Bom trabalho Você é vagabundo Já enquadra como vagabundo Então é graças A esse tipo de abordagem Que chegamos em drogas E explosivos Agora eu fico imaginando É a cena lá dos vizinhos A polícia chega lá Meu amigo Sai da tua casa E a gente vai explodir Aqui ao lado da tua Uma explosão de dinamites Uma explosão de Artefatos O cara falou É rapaz O cara sabe lá Dependendo do horário Que o cara acorda Oito horas da noite Sete horas da noite Ele já está dormindo É igual o Valdir Onde chega do treino Já vai dormir Eu falei Não Estou sonhando Ou estou ouvindo bem isso Não Não é verdade Vai explodir aqui Do lado da tua casa Aí sim Ele vai entender Toda a situação Não Que foi apreendido Drogas Foi apreendido Artefatos E preso Um vagabundo Que mora aqui Do teu Que é teu vizinho Agora Mais uma vez A participação do diretor O que ele ia fazer Com essas dinamites Explodir o que? Caixas eletrônicos Bancos Já está chegando Isso aqui em Manaus Deve o passar É porque não tem Outra coisa para fazer Um carro forte Uma empresa de segurança privada Que é onde guarda Muito dinheiro Mas muito mesmo Então polícia Não só prender Não só mandar para a justiça Para condenar Ou julgar esse vagabundo Mas saber de onde estão vindo isso Saber de onde estão vindo Principalmente os artefatos Que a droga a gente já sabe Que mais tem É distribuidor aqui na nossa Manaus Que mais tem É vagabundo aqui Traficando Agora Quero dizer o seguinte Já saímos de notícia Muito ruim Agora uma dramática Uma dramática Ajudem a família A encontrar Um casal de idoso Desaparecido Em Manaus Moderna Após embarcar Em um barco Com destino a Santarém O casal de idosos Sebastião Amatos dos Santos 72 anos E Raimundo Vieiro dos Santos De 78 anos Desaparecido Desde o dia 31 de janeiro Sendo vistos Pela última vez Na escadaria da Manaus Moderna Onde embarcaram no barco São Bartolomeu Com destino a Santarém Num Pará Ambos Dependem de cuidados E ela é cega E ele é portador de mal de Alzheimer Meu amigo Quem souber da localização de ambos Por favor ligar para 92 Que é o DDD daqui 99452-3821 Falar com Lana Filha A filha dele Não é isso? Ou no número também No 98401-7087 Falar com Roger Que é o genro deles Então senhores Por favor Vocês que virem Esse casal Esse casal de idosos Entrem em contato Com esses números Se não quiserem anotar Esse número Pode ligar também Para a polícia Que vocês já sabem Que eu estou cansado De falar aqui Que é o 181 E o 190 Por favor Vamos ajudar Vocês já viram Eu já li A matéria Como é Como é A situação desse casal Ambos têm problemas Ambos têm problemas Uma é Deficiente visual E outra Tem mal de Alzheimer Então vamos aí Fazer essa Essa obra Essa obra De caridade Não só para Para eles Que estão precisando Não só para o familiar Mas para você mesmo Aí no seu coração Está aqui os dois Então é isso aí Sebastiana Matos dos Santos Já tem 72 anos Meu amigo Só a idade Já complica Imagine o problema Que ela tem E o seu Raimundo Vieira dos Santos De 78 anos Vocês aí vamos Não, Valdir Eu não conheço Mas olha direitinho Vai sair na rua hoje Vai sair principalmente No centro da cidade De repente Você possa Deus pode te iluminar E você visualizar Esse casal Ou visualizar um Tá bom E como você já sabe Temos que chamar o comercial Porque senão Não tem pagamento No final do mês Mas não saiam daí Que já já A gente volta E aí Tchau, tchau.